Música Estamos aqui apresentando o curso de barbearia do Fundo Social de Solidariedade da cidade de Osasco. Esse projeto começou com a necessidade da população que está difícil de arrumar um emprego. Então a gente está trazendo esse curso para homens, mulheres, adolescentes que querem conhecer uma nova profissão e ter uma renda a mais. Música Se você quer conhecer um pouquinho mais esse curso e quer participar, entre em contato com o Fundo Social de Solidariedade, liga-se e informa para as próximas turmas. Ou então acesse o site da Prefeitura ou acesse a página do Fundo Social de Solidariedade também, que lá tem todas as informações. Música Música